Trouxemos dois documentos, o primeiro é a resolução da diretoria colegiada da Anvisa RDC número 21 de maio de 2015 e o segundo documento é a resolução número 503 de 2021. A primeira fala sobre o regulamento técnico das fórmulas para nutrição interal e a segunda fala sobre os requisitos mínimos exigidos para a terapia de nutrição interal. Então aborda um pouquinho mais a fundo a MTN e qual é a função de cada membro dentro dessa equipe, incluindo a nossa função como nutricionistas. Então para começar, vamos entender um pouco qual que é a definição de uma fórmula para nutrição interal. Então esse trecho aqui eu fiz um recorte da diretriz para a gente entender um pouquinho o conceito. Então são fórmulas para fins especiais, industrializadas e aptas para uso por tubo e que opcionalmente podem ser utilizadas também por via oral. Então se vocês verificarem nos rótulos, eles colocam geralmente, que é uma formulação para uso por via enteral ou oral. Aí o que impacta um pouquinho muitas vezes é a questão do sabor, da palatabilidade, mas existe essa possibilidade sim. E essa formulação é consumida somente sob orientação médica ou de um nutricionista, especialmente processado ou elaborado para ser utilizado de forma exclusiva ou complementar na alimentação de pacientes que tenham uma capacidade limitada de ingerir, digerir, absorver ou metabolizar os alimentos convencionais ou de pacientes que possuem necessidades nutricionais específicas que são determinadas pela sua condição clínica. Então o que a gente entende aqui? Que a nutrição enteral pode ser utilizada de forma exclusiva, ou seja, um paciente que tem inviabilidade de ingestão alimentar por via oral pode ser beneficiado por essa terapia, mas também se nós temos um paciente que consegue se alimentar por via oral, mas não consegue somente por essa via atingir as suas necessidades nutricionais, a nutrição enteral pode ser implementada de forma complementar. E nós temos também essa questão das necessidades nutricionais específicas, porque algumas doenças levam a restrições na ingestão, seja de lactose, de gordura, de fibras, e as diversas opções de dietas interais que nós temos disponíveis no mercado são justamente para atender essas diversas demandas. Então geralmente são utilizadas num amplo espectro as fórmulas padrões, tem uma formulação ali padronizada, mas para algumas demandas específicas existem algumas outras dietas específicas para esse fim, e a gente vai entender um pouquinho disso aqui no decorrer da aula, certo? Então qual que seria a classificação dessas fórmulas para nutrição enteral? Então como eu disse a princípio, existe uma fórmula padrão que atende a maior parte dos casos clínicos que nós encontramos aí na rotina do nutricionista, e ela atende aos requisitos para a composição de macronutrientes e também de micronutrientes que são estabelecidos nessa resolução com base nas recomendações para a população saudável. Então é uma fórmula que atende indivíduos, sua grande maioria, pessoas que não têm uma restrição específica em relação à sua dieta, em relação à patologia ao qual elas estão sendo tratadas. No caso da fórmula modificada, que é essa dieta que nós dizemos que são mais especializadas, ela sofre uma alteração em relação aos requisitos de composição estabelecidos para a fórmula padrão que impliquem ou na ausência de um determinado nutriente, ou na redução, ou no aumento desse nutriente. Pode acontecer também a adição de algumas substâncias que não são previstas na fórmula padrão ou também de proteínas hidrolisadas. Então, de forma geral, a base dessa dieta é similar à fórmula padrão, mas existe um ou outro nutriente que sofre essa modificação de ausência, redução ou aumento. E nós também trabalhamos, dentro da nutrição interal, com os módulos. E aí, quando eu falo em módulo, eu me refiro ao uso isolado de determinados nutrientes, que podem ser os carboidratos, os lipídios, as proteínas, ou as fibras alimentares, ou também micronutrientes. Então, existem alguns módulos isolados de vitaminas ou minerais, ou também podem ser módulos com associação desses componentes. E aí, quando eu falo em que o genere, é que o nome é de saúde, eu comercio, porque eu fico no uso dessa etapa. E aí, quando eu falo em mim, eu colo em que o nível silêncio,